Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Dicas de Cripto A gente vai trazer pra vocês hoje um mega lançamento aí que a Binance está fazendo Que você vai ter a oportunidade de fazer um dinheiro, fazer uma renda extra, fazer uma grana aí Com esse lançamento aí que a Binance está trazendo Então, bora pro conteúdo, então solta a vinheta Estamos aqui na página principal aqui da Binance Você que ainda não tem conta, você que ainda não é usuário aqui da Binance Você pode estar fazendo aqui o seu cadastro, estar fazendo a sua conta gratuitamente Você não paga nada pra você poder estar fazendo e estar utilizando aqui a Binance Basta você clicar nesse link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo E você já consegue estar se inscrevendo E assim você consegue estar participando de todas essas promoções e todos esses lançamentos aqui da Binance E de forma gratuita você não paga nada pra depositar suas criptomoedas E participar de vários tipos de ganhos ali, vários tipos de recompensas Que você pode estar obtendo aí com as suas criptomoedas Que às vezes você deixa parado na sua conta e não ganha nada com isso Então aqui você tem a possibilidade de aproveitar essas criptomoedas paradas E fazer um rendimento com elas, tá? O lançamento que a gente está trazendo hoje é o Binance Launchpad aqui do Hooked, tá? É uma nova criptomoeda que está sendo lançada aqui na Binance Está sendo lançada aí no mercado E geralmente quando essas criptomoedas são lançadas Você consegue pegar a explosão aí da criptomoeda E fazer um dinheiro, fazer um lucro ali com o lançamento dela aí Na corretora de lançamento, no caso aqui seria na Binance Você consegue estar ganhando aí um dinheiro, uma renda com esse lançamento aí da Hooked, tá? Pra gente poder acessar você pode vir na página principal e clicar aqui Você tem a opção de vir aqui e clicar aqui, ó, Launchpad E você tem a terceira opção que é vir aqui no Earn E clicar aqui exatamente aqui, ó, Launchpad também Você consegue estar vendo aqui todos os novos lançamentos que a Binance está sempre trazendo, tá? Então, vou clicar exatamente aqui, ó, Launchpad aqui do Earn, ó Ele já vai abrir aqui pra gente todos os lançamentos que tem disponíveis aqui Que a gente pode estar participando, tá? A gente já trouxe aí o Launchpool Esses dias aí que está sendo aqui do HFT Você que ainda não está participando, ainda dá tempo de você participar Tem cinco dias aí até o final O HFT aqui você coloca suas criptomoedas aqui no Staking E você vai estar recebendo ali as recompensas ali em HFT E depois você recebe de volta aqui a sua criptomoeda que você colocou no Staking Pra participar aqui do Launchpool No caso aqui a gente está participando aqui com BUSD E estamos participando também com BNB Então o que acontece é que você consegue estar recebendo Consegue estar coletando aí os seus tokens Hashflow do HFT De forma gratuita Então aqui como você pode ver Você não paga nada pra participar do Launchpool aqui da Binance Basta você ter a criptomoeda ali Que vai ser a criptomoeda do Staking, tá? Cada tipo de lançamento geralmente vem com uma criptomoeda E no caso aqui sempre tem uma ou duas opções que você pode estar entrando No caso aqui dessa vez foi BUSD e BNB Mas tem outros tipos de criptomoedas também que são escolhidas aqui Pra você participar do Launchpool Geralmente BNB sempre entra Porque é a criptomoeda da plataforma, tá? É o Binance Coin Então geralmente sempre bom você ter um pouquinho de criptomoeda BNB na sua conta Pra que você possa participar E não perder esses novos lançamentos que a Binance está sempre trazendo, tá ok? Já aqui no caso do Launchpad Que é o que a gente está trazendo hoje O Hooked, tá? Eu vou clicar aqui, ó Vai abrir aqui pra gente, ó E aí você já vai conseguir ver todas as coisas e as informações aqui Do Hooked daqui, ó Protocolo Hooked Aqui a gente vai ver o seguinte, ó Cronograma, descrição Período de cálculo de holding de BNB Para a participação Será considerada a sua média diária de holdings em BNB Em todas as contas Mais detalhes sobre esse cálculo Pode ser encontrados aqui A gente vai estar abrindo aqui pra vocês poderem dar uma olhada daqui a pouquinho Aqui o valor médio de holding Seu limite máximo de investimento Como a gente está com a nossa KYC já configurada Já verificada A gente pode estar entrando aqui com a quantidade mínima de 0.1 BNB E a quantidade máxima vai ser todo o saldo disponível aqui da nossa conta, tá? Aí aqui também já tem a possibilidade de você comprar o BNB Caso você não tenha ele ainda, tá? Lembrando que geralmente nos lançamentos aqui de Launchpad O BNB sobe bastante o preço dele Então se você ainda não tem Se você não comprou Talvez não valha a pena você estar comprando nesse momento Que você pode estar comprando por um preço exubitante E depois que o Launchpad geralmente acaba As pessoas vendem aí o BNB Até pra fazer mais um pouco de lucro aí Que aí você consegue ganhar o lucro da criptomoeda nova E um lucro também em cima do BNB Que dá uma explosãozinha nesse Launchpad aí também, tá? Depois que você tiver uma quantidade de BNB na sua conta, tá? Ele vai ver aqui o período de inscrição Que vai ser aqui no dia 1º de dezembro, tá? Às 3 horas da manhã É galera, tem que acordar cedo pra você poder conseguir participar E pegar aqui esse token novo, tá? Então às 3 da manhã você tem que estar já acordado ali 2h50, 2h59 Pra você pegar esse lançamento, tá? O período de cálculo já é no mesmo dia Logo após 3 horinhas ali, ó Às 6 da manhã ele já vai ter o período de cálculo E a distribuição final do token é às 7 da manhã É aqui que você faz dinheiro É aqui que você ganha dinheiro Logo assim que ele distribui o token É o lançamento oficial dele E aí é a hora de você estar vendendo Pra você estar recebendo o lucro, tá? Em cima da cripto, tá? Vou mostrar como é que você faz esses cálculos, ó Um RUC vai ser feito aqui o cálculo em cima de 10 centavos aqui, ó De dólar, tá? Ou seja, quando ele for lançado Ele vai começar a ser listado aqui com 10 centavos de dólar E tem criptomoeda aí que voa Dependendo da quantidade de pessoas que tiverem de olho na criptomoeda No lançamento dela Isso aqui pode chegar a 1 dólar, 2 dólares Depende muito aí Então é a chance de você ter uma oportunidade de multiplicar aí O valor que você colocou O valor que você conseguiu comprar da criptomoeda Até vezes 100 Quem sabe até vezes 500, tá? Dependendo do boom que ela dá aí Do estouro que ela dá no mercado Você consegue fazer um alto lucro, tá? Mas aí como eu falei É apenas aqui que você consegue estar ganhando Tá? No dia 1 do 12, tá? 1 de dezembro Às 7 horas da manhã Você tem que ficar de olho Acompanhando o mercado Pra você vender a criptomoeda aí No melhor valor possível, tá? Por isso que é bom você estar sempre acompanhando E acompanhar as notícias também em tempo real Pra você saber a hora certa de vender Se vai ser 7, 2, 7, 5 7 horas em ponto, tá? Isso vai depender muito ali Do seu espírito ali De esperar ali De ter o sangue frio De ver até onde a criptomoeda pode chegar Pra você fazer o máximo de lucro Tem gente que vai vendendo picotado Vende pouco a pouco Que aí consegue também fazer vários tipos de lucro, tá? E tem gente que espera o máximo ali Com sangue frio mesmo E vende no melhor preço possível É um risco que ela pode começar a cair também Depois do lançamento Então vale a pena você de repente ir picotando 7, 1 você vende um pouco 7, pouquinho você vende mais um pouco E assim você vai fazendo Poucos lucros picados Que aí você consegue fazer uma média legal também, tá? Então é assim que a galera ganha muito dinheiro, tá? Aqui a gente vai pegar algumas informações aqui pra vocês Ó, quer ver só? E aqui nas informações pertinentes A gente consegue ver aqui Que o hard cap aqui é de 2 milhões e 500, tá? Aqui você consegue ver aqui O total aqui do supply aqui São de 500 milhões, tá? De Rooking do token novo, tá? 10% aqui vai ser o total aqui De distribuição aqui do token, tá? Aqui ele vai pegar o preço aqui Como eu te falei aqui Em 10 centavos aqui Em cima do BNB, tá? E o hard cap aqui por pessoa É de 15 mil dólares aqui No preço em cima do BNB também Isso aqui vai depender muito Da quantidade de pessoas Que estão participando Talvez não consiga atingir o limite aí Porque ele tem que pegar E dividir por todas as pessoas Que estejam participando da pool Na hora do lançamento Então isso vai variar muito aí De quantas pessoas estão participando Mas ele faz um estipulado aqui Que seria de 15 mil dólares por pessoa Aqui o hard cap, tá ok? Então bem bacana Esse lançamento aí, tá? Vale muito a pena Se você já tiver aí o BNB na sua conta, tá? E tem que ter ali Como eu te falei O sangue free Pra você não perder E não deixar de participar ali Acordando bem cedinho, tá? Pegando ali as 3 da manhã E vai acompanhando até as 7 Pra você fazer a venda No lançamento ali oficial E conseguir tirar um lucro bem bacana E depois A grande maioria também vende o BNB Justamente aí Pra poder conseguir também Ter um lucro a mais aí Com o próprio BNB Que sempre dá uma estourada aí No mercado A gente consegue já ver aqui O preço dele E você vai ver aqui comigo Que ele deu uma estourada Já esses dias Inclusive por causa desse lançamento Ó, quer ver só? Ó, a gente tá aqui na CoinMarketCap Pra gente poder dar uma analisada Aqui junto com vocês Do BNB Hoje o preço dele atual Tá a 301 dólares Aqui, tá? Você consegue tá vendo? Tá com 0.8% aqui Subindo hoje Aqui embaixo A gente consegue ver Nos últimos 7 dias O preço que tava batendo o BNB Aqui ó, no dia 18 do 11 Tava 272 E ele teve uma queda Bem bacana aqui Dia 21 do 11 Ele já caiu aqui Pra 250 e pouco Tá? E aí você pode ver Que quando teve o lançamento Olha aqui o preço Isso já ó 200 e pouco 300 Tudo aqui ó Na base de 290 300 298 299 Já chegou aqui Bateu 302 Então o que acontece? Esse lançamento Geralmente dá uma subida aí No BNB Quem pegou ele aqui 250 Já vai ter um lucro legal aqui Teve aí pelo menos 50 dólares Uma valorização bem grandona Tá? Então vai ter um lucro maior Ainda no lançamento Vai conseguir vender E ainda pegar mais um lucrinho Aí também em cima do BNB Então vale muito a pena Se você já tiver o BNB Você que não quer participar Do Lautepad Pelo menos vender O seu BNB aí Pra você poder ter um lucro Aproveitar essa onda Essa hype aí Do mercado aí De BNB Do Lautepad Que eles estão trazendo Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você tiver qualquer informação Tiver alguma dúvida Quiser falar alguma coisa Só botar aqui nos comentários Aqui abaixo Que a gente tá sempre ouvindo vocês E sempre tentando tirar Todas as dúvidas aí Assim que possível Um abraço a todos A gente se vê no próximo vídeo Tchau Fui 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 Fui